E aí Ivan, pô diretor, aumenta aqui um pouco a temperatura desse ar-condicionado, se desligar é até melhor, porque tá um frio danado aqui. Aí daqui a pouco a gente vai sair pra almoçar, aí aquele calorão, aí a gente chega lá no restaurante, tá frio de novo. Assim não dá, quando começar me avisa aí. Já tá ao vivo? Vixe Maria gente, toda vez eu faço isso né, toda vez eu volto, tô conversando aqui com Ivan. E aí você que tá aí do outro lado, sabe o que eu tô falando, a gente fica com o nariz escorrendo, fica um problema danado. Sai do ar-condicionado, entra no ar-condicionado e tudo isso pode causar congestão nasal. Sorte a nossa ter sempre por perto o Vique Vaporup. A massagem do toque de Vique, esse aqui gente, alivia os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos, pra uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá na correria do dia a dia, como eu fico às vezes, Vique Inalador. Ele é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E pra complementar a sua recuperação, quem adora um chazinho quando tá gripado é o Ivan, que eu tava falando com ele ainda há pouquinho né. Vique Pirena, olha aqui ó. Alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vique, para os sintomas da gripe. No norte, é Vique. 11 horas e 49 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é nesse momento que a gente faz prestação de contas. Tudo bom Eduardo? Tudo sim. Isso é pra falar aí não? Tudo sim. Isso, Eduardo e a outra é a Rosana né? Tudo bom Rosana? Eduardo ganhou a promoção do Ada Reverso 92 de ontem né Eduardo? Foi sim. Como é que foi a foto? Cadê a foto do Eduardo? Cadê a foto do Eduardo? Coloca aí. Você lembra que a gente tava aqui trazendo a Lene Nascimento, fazendo o desfile com os modelos da Ada Reverso 92 e a promoção era a seguinte. Era pra fazer uma selfie com a televisão no fundo, com a Lene aqui, a gente no momento do desfile. O Eduardo mandou a foto e a Rosana também mandou a foto. Vamos ver a foto do Eduardo primeiro, solta aí. Tá baixando ainda. Eduardo é de que bairro? Do Gilberto Mestrinho. Que tava em casa assistindo o programa. Tava sim. Almoçando. Eu, minha mãe e meu amigo almoçando e bateram a foto só pra ver se conseguiu concorrer. Mas tu queria mesmo ganhar o kit lá da Reverso 92? Todo bonito né? Todo arrumadinho aqui né? É, tudo bonito. Presencial. Presencial, olha. Eu vou pegar essa palavra agora. Eu quero sempre vir presencial aqui pro programa. Assiste todo dia o programa? Todo dia. Todo mundo que tava em casa tava assistindo? Todo mundo, família toda. Tava querendo mandar beijo né? Manda aí o beijo. Filho Isabelle, um beijo pra você minha filha. Mãe, tia Elia e da minha família toda. Filho Isabelle. Isabelle, um grande beijo pra você e pra toda a família do Eduardo que tá aqui. Chegou a foto. Coloca a foto do Eduardo aí. Aê! Direitinho, era assim mesmo. Quem foi que fez a foto? Foi a minha mãe. Como é o nome da tua mãe? Elinalda. 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 Olha, Elinalda bateu a foto bonitinha do filhão, deu super certo e ele levou pra casa um kit de roupa masculina da Reverso 92 que tá aqui viu? Quer mandar beijo pra mais alguém? Quero um abraço lá pra barbearia Henrique lá do Grande Vitória. Trabalha lá? Não. Faz a barba lá? Faz a barba lá, cabelo forte. Tá até fofinado aqui, né? E tudo, né? Esse bigode, né, Eduardo? Barbearia? Isso, Henrique. Barbearia Henrique do Grande Vitória. Já faço logo o jabá pra barbearia Henrique porque é isso que importa. Vamos falar com a Rosana agora. Tudo bom, Rosana? Tudo ótimo. É Rosana ou Rosângela? Rosana. Ainda bem que eu acertei, meu Deus. Rosana, é de que bairro? Eu sou lá de Iranduba, no meu tirão do Cacau Pereira. É de Iranduba? Eu tô lá de Iranduba pra poder te fazer e te receber aqui o prêmio. Que show! Beijo pra todo mundo de Iranduba. Quem é que tá contigo ali? Foi o Eduardo. Meu amigo Ismael. Ismael veio junto, né, Ismael? Depois a gente vai fazer aquela foto, tá, Ismael? Não fosse ele, não conseguiria ter chegado aqui. É mesmo? Ismael que deu a carona pro Eduardo. Ismael, obrigada por ter trazido, viu, Ismael? Depois a gente pede os beijos também que quer mandar, tá, Ismael? Voltando pra Rosana agora em Iranduba, que a pessoa... Vem aqui um pouquinho mais pra cá pra esse lado, Rosana. Isso, tá bom, tá ótimo. E veio de Iranduba. E aí, como é que foi? Tava assistindo o programa? Quem tava assistindo? Foi eu mesmo. Fez uma selfie. Aham, uma selfie. Cadê a foto da Rosana? E olha aí o gostosinho aqui. Como é o nome dele? Ângelo Vitor. Ângelo! Ângelo! É tu na foto, meu filho? É, Ângelo? É, amor? Tá com vergonha, ele tá pegando e se escondendo atrás da camisa dele. Olha aí, ó. Ô, Ângelo, olha ali, Ângelo. Olha ali. Olha lá, olha lá pra câmera. Olha ali, olha pra câmera. Oi, pessoal. Não, não quer... Quer mandar beijo pra alguém, Ângelo? Hã? Ai, meu Deus do céu. Ele fica assim, né? Tá bom. Ele tá com vergonha. Tá com vergonha, né? Tá bom, tira o ângelo. Não precisa mostrar o Ângelo, não, tá? Ninguém vai mais mostrar o Ângelo porque ele não é obrigado a nada. Tá? O Ângelo não é obrigado a nada. O Ângelo não é obrigado a aparecer. Rosana é. Ele não. Mentira, Rosana também não é obrigada. Quer mandar beijo pra alguém? Em casa. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Ali, olha ali, ó. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo agora. Ela é minha filha, Júlia. Rosária. Rosária? Um beijo pra Rosária. Um beijo pra Júlia também, que é irmã do Ângelo. Cadê a Júlia, Ângelo? Cadê a Júlia? Hã? O que que ele disse? Tá lá no quarto. Tá no quarto dela lá em Iranduba. É isso que importa, né, Ângelo? Né, meu amor? Ah, não fala comigo não, porque eu quero papo com vocês. Um beijo pra Júlia também. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, essa aqui é a prestação de contas. Rosana também ganhou aqui, olha, um kit da Lene Nascimento. Aqui, ó. Tá vendo aí? Esse aqui é o kit da Lene Nascimento, que veio ontem aqui, fez bonito. Mostrou todo mundo. Eu pensei que o Eduardo era modelo também. A Rosana também tá gostando que era modelo lá da Lene. Vai, vai, vai experimentar a roupa depois. Qualquer coisa pode ir lá trocar. Tá bom? Obrigada, viu, Rosana? Aí você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, tá aqui, olha, Reverso 92, sujeito Reverso de C, kit pro Eduardo e kit pra Rosana. Você quer fazer convite pra uma banda? O diretor tá me dizendo agora? Pode falar. Pessoas aí do Grande Vitória. Ali, ali. Queria fazer um convite lá pra banda da Principal Iraque, lá hoje. Aqui agora, agora ali, ó. Começa a partir das 4 horas até as 2. Se você quiser vestido de mulher, de homem, pode ser fantasiado do jeito que você quiser. Compareçam lá com a gente hoje. Onde é que é? No bairro Grande Vitória. Tem a rua? Qual é a rua? Avenida Iraque. Avenida Iraque, qual é o horário? A partir das 4. Ah, é a tua banda, né? Por isso que tu veio, né? Trazer o negócio ali, olha. A banda dele ali, olha. A partir de? Às 4 da tarde. A partir das 16 horas, 4 horas da tarde, lá no Grande Vitória. Isso. Ok, pode ir de homem, pode ir de mulher. É legal, é assim, quando a macharada se veste tudo de mulher e experimenta por um dia a dificuldade que é ser mulher. Agora, põe o sapato alto, meu filho. Tem que ir de sapato alto pra poder fazer bonito. Negócio de mulher, de qualquer jeito, não cola, não, não orna. Ok? Telefone pra contato, pra banda. Vem cá, mano, vem. Vem cá, vem. Me diz aí qual é o telefone. Aqui, é. Isso, diz aí o número. Telefone pra contato. É 9507-9713 e falar com o Clins de Pancadão e o Leon 9443-5258. Ok. O Banal do Grande Vitória. Vem dar aqui, manhã, esse braço. Mano, que não pesa não esse relógio. Olha esse relógio, meu Deus do céu, gente. Não pesa não. Quanto quilo tem esse relógio, gente? Isso aqui, ó, você levanta 3 de 12 e já ganha o MUC, tá? Ok. Obrigada, viu, meninos? Obrigada, Rosana. Obrigada, Eduardo. Eduardo, você que tem do outro lado, são 11 horas e 55 minutos. Fica ligado com a gente. E agora tá no ar, opa, isso. Tá no ar o quadro Saúde Nota 10. E hoje a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Regis, Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia pro senhor, viu? Olha só, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, agora a gente vai conversar com o Dr. Regis, pra poder dizer pra gente o que é a quiropraxia, qual é essa relevância da quiropraxia, como é importante a quiropraxia na vida do atleta, na vida da pessoa, de quem não é atleta, mas que precisa reorganizar, realinhar a coluna. É tudo isso a quiropraxia? O que é a quiropraxia, Dr. Regis? Bom, primeiramente a gente tem que pensar em saúde, né? A quiropraxia é uma profissão dentro da área de saúde e ela se dedica, o profissional se dedica de 5 a 6 anos pra se profissionalizar. Se forma um bacharel em quiropraxia. Então, não é tão informal como a gente acha que é a quiropraxia. A quiropraxia exige, sim, conhecimento, não é instalação de osso. Então, a gente tem esse hábito de achar que tá se instalando, achar que tá fazendo quiropraxia. Não, é uma profissão dentro da área de saúde e exige do profissional estudar 5 a 6 anos. Agora, o senhor trouxe aqui uma coluna. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Fica à vontade. O senhor vai explicar aqui como é que é esse realinhamento da coluna aqui. Como é que acontece isso? Bom, como a gente tá fazendo um link aí com carnaval e Manaus mais saudável, né? A gente, vamos pensar no seguinte, toda a articulação, todo o nosso sistema envolve ossos, né? Perna, braço, coluna, tudo isso é articulado, ou seja, tem movimento, né? Movimento exige um movimento saudável. Entre essas articulações passam nervos, raízes nervosas que passam nesses segmentos aqui. Então, se tiver algo diferente, o nosso sistema automaticamente já nos avisa com a dor. O primeiro sinal é dor. Então, não adianta a gente tomar medicamento nesse primeiro momento pra passar a dor de um sinal saudável do corpo. Então, a dor é um sinal saudável do corpo. É um aviso de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu tô com uma dor horrorosa na lombada, desde ontem, né? A pessoa não pode se virar assim. Acho que até passou agora, depois que a gente trabalha, até passar as dores, né? Isso é um sinal saudável. Nada de ficar tomando remédio pra mascarar isso. Porque atrapalha, no diagnóstico, atrapalha que o profissional, como o quiroprata, é quiroprata ou quiropraxista? Quiropraxista. Quiropraxista, veja aí, faça um diagnóstico. Exatamente. Qual é a primeira providência que um quiropraxista toma quando chega uma pessoa com dor? A primeira coisa, realmente, são essas análises, né? Criteriosa das articulações. Se tiver exame de imagem, nós também analisamos, né? E faz o diagnóstico, trata e previne essas disfunções. A primeira conduta é essa. Testes físicos, testes ortopédicos. Então, é uma análise criteriosa de todas as articulações e depois é feita a intervenção. O que é isso aqui? A gente tá vendo aqui o material aqui. O que é isso aqui? Bom, como eu falei, nós trabalhamos com disfunções mecânicas do corpo, né? Só que essas disfunções mecânicas, elas podem irritar o sistema nervoso central. Então, a quiropraxia, como eu falei, a base não é estalar ossos, né? E sim estimular, né? Então, nós entendemos, nós somos peritos nas articulações e exigem o conhecedor do sistema nervoso central para confortá-lo ou para fazer aquilo que ele está nos avisando. A técnica de ativação é um tipo de tratamento, né? É só para quem é quiropraxista, especializa nos Estados Unidos ou nas universidades que tem aqui no Brasil, que são duas universidades somente que formam quiropraxistas. Não existe curso técnico em quiropraxia, é formação universitária. E é importante aproveitar essa deixa dele rapidinho para dizer que é muito sério. Uma pessoa que não é habilitada para poder instalar, para poder colocar no lugar, pode fazer uma luxação, pode deixar uma sequela grave na pessoa, pode machucar a pessoa, não é isso, doutor Regis? Perfeitamente. A pessoa que não tem o mínimo de conhecimento de uma patologia, para poder indicar o paciente para o tratamento correto, médico, fisioterápico, ele acaba lesionando o paciente e não faz o tratamento correto. Então, por isso, precisa procurar um profissional que tenha qualificação em quiropraxia, né? Para entender dessas desordens neuromuscoesqueléticas. E olha, gente, é importante dizer aqui, porque toda vez que a gente fala do Manaus Mais Saudável, esse aqui, essa pessoa também é um dos motivos pelo qual me faz ser tão apaixonada pelo Manaus Mais Saudável. Porque todo mundo que entra no programa é submetido a uma série de exames e passa também pelo quiroprata, para que ele diga, pelo quiropraxista, para que ele diga se essa pessoa está habilitada para fazer determinado exercício, se pode fazer o exercício X, se pode levantar peso, se não pode, ou às vezes dizer, ela não pode fazer isso, ela pode fazer aquilo. Então, só para você ter uma ideia, que o Manaus Mais Saudável não é um programa de emagrecimento que simplesmente faz você ficar com a dieta restrita e te coloca numa academia para malhar desenfreadamente, não. Tem todo um cuidado dos organizadores, do Marcelo Belota e da Bárbara Kelly, justamente para que essa pessoa saia com qualidade de vida e sem nenhum trauma, sem estar machucado, sem estar luxado, sem estar com nenhum tipo de problema. O ideal é que a pessoa entre no Manaus Mais Saudável e saia muito melhor. Não é isso, doutor Regis? Qualquer pessoa pode ser submetida ao quiropraxista? Sim, qualquer pessoa. Na verdade, nos Estados Unidos, onde tudo iniciou, desde 1895, é o primeiro profissional, segundo profissional a avaliar a criança e a gestante também. Então, nós nos formamos clínico geral para poder tratar todas as idades. Em relação ao Manaus Mais Saudável, é bem interessante isso, porque é um programa muito bem equipado, é um dos melhores, é o maior do Brasil, um dos melhores em análise. Por quê? Nós temos a UFAM, que é o teste de desempenho humano. Eu disponibilizei para o programa o laboratório, que eu já usava o laboratório como testes, né? Então, é o diagnóstico ouro para os participantes do Manaus Mais Saudável, é fazendo uma análise mecânica também, de análise de massa corpórea, como é feito lá na UFAM. E, sem sombra de dúvida, para quem vai fazer uma atividade física, precisa fazer uma avaliação muscoesquelética com o quiropraxista. Por quê? Vamos fazer uma analogia mais, para as pessoas entenderem. Eu vou viajar mil quilômetros, vou daqui a Venezuela, Manaus, Venezuela, né? Acho que até mais, né? Eu sou gaúcho, né? Sou formato lá no Rio Grande do Sul, então eu ainda não viajei para lá, mas... Então, assim, nós vamos fazer uma viagem longa, sem revisar o carro. Será que nós corremos sério risco... De ele quebrar e de você ficar no prédio. Exatamente. Então, essa é a análise que a quiropraxia faz, que o quiropraxista faz para dentro do programa e ajuda a potencializar. O número de absenteísmo foi muito pequeno, um ou dois participantes, então isso é fabuloso para nós. Tem perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959, e uma das perguntas que chegou agora é assim. A pessoa já tem dor na coluna ou já tem uma hérnia de disco, pode ir com o quiropraxista? Na realidade, Márcia, é o primeiro profissional dentro da área da saúde, no resto do mundo, que é procurado. É atendimento de saúde primário. Por quê? Hérnia de disco, se a gente observar aqui, ó, é uma pressão mecânica... Isso aqui é uma hérnia? Isso é uma hérnia. Está sendo representada aqui pelo... Aqui, isso. Olha aí, ó. Então, isso é uma hérnia de disco, ó. Deixa eu virar aqui, porque está ali naquela câmera. Então, no momento, aqui tem uma disfunção mecânica específica da região. Médico vai passar o anti-inflamatório analgésico para tirar a inflamação da raiz e a dor. Tudo bem, mas o problema mecânico vai continuar, né? E vai continuar afetando o amortecedor natural do corpo, que são os discos vertebrais. Então, o que tem que ser feito aqui? Remover o distúrbio mecânico. Só quem faz isso é o quiropraxista no mundo inteiro. Então, essa hérnia, ela acontece porque está batendo o osso de forma errada lá na cartilagem. E aí, é por isso que ela vai fazendo uma bolinha. Olha, eu não sei se você viu aí, aqui no HUD, rapidamente, você vê que aqui os outros disquinhos estão todos normais e esse disquinho tem uma bolinha aqui para fora. É assim que fica lá dentro do corpo, tá vendo? Então, é importante que corrija aqui a forma como esse osso está pressionando isso aqui, para que essa bolinha não aconteça e é isso aqui que causa dor, porque fica batendo aqui nesse nervo. Exatamente. Pronto. Agora, olha só, gente. Tem muita gente que tem medo, porque chega lá no quiropraxista e fala, meu Deus, ele vai me instalar toda ou todo, vai me quebrar todo. Não é assim que funciona, não. Então, nós estamos convidando aqui o nosso funcionário aqui, servidor, que ontem passou pelo nosso período de experiência, foi efetivado, mas isso não significa que você não tem que se comportar. Deite aqui, por gentileza. Explique aí. Alisson. Alisson, né? Bom, Alisson, já foi submetido a alguma análise de quiropraxia? Não. Teve algum... Essa é uma das análises, né? Olha, tem que fazer pergunta antes, viu, minha gente? A gente precisa entender, conhecê-lo. Deixa eu pegar o microfone aqui rapidinho, peraí. Pode conversando com ele, vou pegar o microfone. Já fez algum tipo de cirurgia, não? Não, não. Cirurgia, medicamento, toma alguma coisa? Sente dor? Não, também não. Não sente dor, tá? Olha que interessante, ele também não sente dor. Quiropraxia é séria para quem não sente dor? Claro. Nós estamos potencializando a saúde. Quem trabalha com doença é o médico. Nós trabalhamos com saúde. Com prevenção. Com prevenção. Então, se ele não tem dor, é claro que mesmo assim a gente faz uma análise e corrige o que possivelmente, futuramente, ele pode desenvolver dor. Então, existem perguntas básicas, óbvio, que isso ao longo dos estudos a gente vai criando um olho clínico para descobrir se tem alguma coisa que possa não aplicar ou aplicar e quando aplicar. Então, as perguntas básicas. Se ele fez cirurgia, ele não fez nenhuma cirurgia, faz atividade física, que tipo de atividade física? Musculação? Mano o microfone, é para tu falar no microfone. Ok. Então, musculação. Quanto tempo já está fazendo? Tu vai falar de novo? Eu sempre pratiquei, mas recentemente eu retornei, tem cerca de um mês aí. Ok. Tá. Nunca sentiu dor? Só, de repente, no retorno deve ter sentido dor, aquelas dores tardias, né? Depois da atividade. Perfeito. Ok. O senhor quer que eu segure isso aqui? Por favor. Só para fazer uma demonstração, não precisa instalar ele todo, não, porque senão ele vai ganhar uma consulta de graça, não é assim, não. Vai deitar de decúpto ventral, barriga para baixo, por favor. Olha, você está acompanhando aí, tem as informações da clínica aqui embaixo, práxis clínica da coluna, e o doutor Regis agora vai fazer aqui uma análise do Alisson, para poder dizer aqui o que tem que fazer nele, para saber se ele está bem ou não. Pode falar. Uma coisa bem interessante, Márcia, assim, que as pessoas confundem, que analisar as pernas, o problema é porque tem uma perna mais curta que a outra. Isso é o jabá mais comum que tem dos falsos quiropraxistas. Está errado isso, né? Na verdade, o quiropraxista, ele faz o leg check, análise das pernas, para ver se tem alguma disfunção mecânica, neuromúsculo esquelético, como a gente estava falando. Então, a gente percebe aqui que realmente ele tem uma diminuição do membro inferior direito. O direito está um pouquinho mais encurtado. Isso não quer dizer nada. Agora que eu vou começar a fazer a avaliação. Entendi. Quer que ele tire o sapato ou não? Acabei de fazer um teste neurológico, de raiz nervosa, de ciático, e compensou novamente. Então, ele não tem disfunção mecânica, articular, de membros inferiores. O negócio está mais para cima. Na comuna aqui, né? Exatamente. Então, essas são as análises, esses distúrbios músculos esqueléticos que vão nos afetando futuramente. Por enquanto, ele está assintomático, sem dúvida. E se a pessoa tem uma perna mais curta que a outra, conforme vai andando, vai tendo um desgaste errado e por isso que vai ocasionando a dor. Exatamente. Isso não quer dizer que isso vá promover. Porque se ele está fazendo atividade física, é bem fácil ele remover isso também. Então, momentaneamente, ele está apresentando uma disfunção lombopélvica. Ele está avaliando agora a coluna. Posso, então, chamo o break agora? E aqui, diretor, e depois a gente vai pelo Facebook, é isso? Continua no Facebook? Pode virar de lado aqui para mim, por favor. Não é para dormir aí não, tá, Alisson? Fica acordadinho, tá, meu amor? O braço também, isso. Pode dobrar essa perna aqui. Eu gosto muito de falar que isso aqui, o Chão pode estar fazendo demonstrações, né? Porque, na verdade, isso é particular dele. Isso é feito dentro de um consultório, né? Sim. Com todas as análises, tá? Mas ele está aqui para isso mesmo, tá, doutor? Ele está fazendo aqui, isso aqui é excepcional, ele não faz demonstração com o paciente, porque a consulta é pessoal e intransferível. Carrega para baixo. E aí o Alisson agora está tendo essa sorte de ganhar uma instalada aqui do quiropraxista, doutor Regis, para poder realinhar a coluna dele. Você que está aí, doutor, lá, está acompanhando nesse momento esse trabalho. Importantíssimo do quiropraxista. Passa a perna sem dobrar o joelho, por favor. Essa aqui, isso. Ó, a partir de que idade que pode ser feita, doutor Regis? Não tem idade. Ele acabou de falar que é, inclusive, criança, ele avalia também, né? Pode abaixar a outra. Isso. Pode descer. Ok. Isso. São perguntas que estão vindo pelo nosso Facebook e pelo nosso WhatsApp também. Já respondemos perguntas do nosso WhatsApp. O meu ativador? O ativador dele que a Ingrid pegou. Pera aí, o ativador é aquele negócio que parece uma seringa? Isso. Ok. Muita calma nessa hora. Estou pegando o ativador. Marcia, ela também é instrumentadora. Aqui, doutor. Obrigado. Por nada. No final da cirurgia, a gente... É, a gente acerta o cachê, tá, Rich? Atenção. Isso que o senhor está fazendo é o quê? Eu estou fazendo a ativação neuromuscular. Eu já fiz alguns testes. E para que serve? Então, ao invés de estar mexendo na articulação especificamente, eu vi que ele tem uma disfunção mais muscular, né? Entendi. Existem até protocolos para isso, na verdade. O ativador é feito uma técnica específica só de ativação. Entendi. Nós utilizamos isso já com conhecimento neuromusculoesquelético. Então, a gente pode fazer um mix que a gente... Entendi. Muito obrigada, é comigo. Nós estamos... A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios... Eu acho. Aqui no programa da comunidade... Eita, eu queria o microfone. Ela até pegou o microfone. Pera lá! Feito para cima. E a gente está recebendo aqui no programa da comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Tá, deixa que eu seguro. Vai. E a gente está recebendo o doutor Regis aqui, que é lá da Praxiclínica da Coluna. Que está fazendo aqui um realinhamento. Abre. Fecha. O ativador. Aqui o ativador. Gentileza, é todo seu. Mais uma vez. Segura. Pode fechar um pouquinho. Abre de novo. Abre. 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 Pode fechar e abrir a boca de novo. Aí. Cadê o coloca? Abre. Fecha. Abre. Fecha. Perfeito. Ok. Muito obrigada. Deixa comigo. Relaxa. Pode abrir a boca. Será que deu para ouvir? Fecha. Aí. Tá bem, hein, papita? Obrigada, doutor Régio. Levantar sempre de lado, nunca de frente. Isso. Isso. Quem já operou de hernia... Pera aí, que a gente vai entrevistar você, moço. Quem já operou de hernia de disco, também pode fazer? Sim, só leve os exames, né, para eu saber que tipo de procedimento foi feito, para fazer a aplicação correta. Olha ali. Alisson, como é que você está se sentindo? Bem, bem melhor. Estava mal? Estava um pouco desconfortável, né? Tenso mesmo. Agora eu estou mais relaxado. Entendi. Tá bom. Depois tu paga a consulta, tá? Vai para o torcetor, vai? Vai, vai, vai. A gente vai embora, vai. Olha, eu estava segurando aqui o negócio, eu não resisti. Eu tinha que apertar, né? Tome aqui, por gentileza. Obrigada. Sinusite, tem alguma coisa a ver com sinusite? Sinusite, assim, de tensão, essas coisas? Indiretamente. Na realidade, essas sinusites, as rinites, elas promovem disfunções mecânicas em função dessa irritação, né? Então, a irritação primária é alérgica. Então, a gente tem que se livrar do problema alérgico, né? Mas, realmente, indiretamente, a gente pode ajudar. Indiretamente. Doutor Reis, muito obrigada por ter estado hoje aqui no nosso programa, viu? Achei de extrema importância essa participação, porque eu já fiz uma sessão de quiropraxia e é perfeita. O telefone para contato é 384-5808-988-22-5227. Falei direitinho, telefone? Isso aí. Praxe Clínica da Coluna. Você que tem do outro lado, obteve aí mais informações. Doutor Reis, muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom poder explanar, realmente, a nossa área aqui e faz bem a saúde de todos, né? Ok. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Saúde Nota 10. 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 Saúde Nota 10.